Alguém aí sabe por que o vinho rosé é rosa? O vinho de porão sabe e vai te explicar tim-tim por tim-tim. Fica com a gente! Olá, galera! Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao vinho de porão. Eu sou o Ricardo. E eu sou a Monique. Engana-se quem pensa que os vinhos são apenas tintos ou brancos. De delicados espumantes a saborosos vinhos licorosos. Ao longo dos séculos, os produtores foram criando e aperfeiçoando novos estilos de fermentados, aumentando os horizontes da enologia e encontrando novas e criativas formas de agradar as diferentes paladares. Eis que surgiu o vinho rosé. É, e ele veio com tudo. Você sabe como ele é feito? Certamente, já foi conquistado pela cor convidativa de estilo delicado e refrescante também, que tanto combina com o clima do nosso país, o clima quente. Mas talvez ainda reste a curiosidade. A popularidade desse estilo de vinho aumenta a cada dia e o público em geral gosta muito. E boa parte desse disparo no consumo se deve à influência de celebridades que apostam na degustação e até produção de renomados vinhos rosés. Outra grande parcela se deve à simples, porém elegante, característica desse vinho aqui. As cores que variam do rosa e salmão até o rosa e sereia, aquele rosa mais forte, são resultado de técnicas específicas na qual o enólogo vai escolher de acordo com o objetivo final. E existem, gente, basicamente três técnicas para a cor da casca que a uva seja transferida para o vinho. Selentando que para a elaboração do vinho é proibida a utilização de qualquer tipo de corante ou mesmo aromatizante. Mas então, quais os métodos de elaboração de um vinho rosé? Método de maceração curta. Aqui, os vinhos seguem a forma de produção dos tintos. Porém, as casquinhas que ficam em contato com o mosto, que é o processo de maceração, ficam por um curto período de tempo, algumas horas geralmente. E esse processo, ele pode ocorrer antes da fermentação, maceração pré-fermentativa ou mesmo durante a fermentação, com as cascas sendo então separadas do mosto que segue para a fermentação. Existe também o método de sangria, que é o método no qual as uvas tintas seguem o processo de produção de vinhos tintos, porém, após um certo período de maceração, o líquido acaba tendo a sua cor rosada tingida. E parte do mosto é separado e segue a fermentação em branco. Então, o restante do mosto que ficou no tanque com as cascas, segue a fermentação normal de um vinho tinto. O que resulta em um rosé acaba sendo um vinho mais escuro e mais alcoólico e ainda com muito mais cor. Além disso, tem um método de corte. Esse é aquele que literalmente se mistura uma parte do vinho tinto e uma parte do vinho branco. Alguns países já adotaram, como a África do Sul e os Estados Unidos, por exemplo. Aí lá eles permitem esse tipo de técnica que é proibida na Europa. São vários métodos, não é mesmo? Mas, como não é de se imaginar, os rosés são vinhos no meio do caminho entre os tintos e os brancos. Eles carregam a leveza, o frescor e o toque frutado dos vinhos brancos. Ao mesmo tempo, eles apresentam características que são dos vinhos tintos, como a estrutura e uma delicada adstringência. E por conta disso, harmonizar essa bebida, o vinho rosé, não é uma tarefa complicada. Uma vez que o apreciador pode escolher beijos, saladas até mesmo pizzas. Contudo, os vinhos rosés nos remetem a sensações semelhantes aos vinhos brancos. Harmonizando muito bem pratos mais leves, como frutos do mar, peixes, queijos, saladas e carnes brancas, por exemplo. É fácil, fácil, se imaginar degustando um vinho desses na praia, não é mesmo? Ah, é muito fácil. Não é à toa que os rosés mais famosos do mundo estão na França, na região de Provence, no litoral sul, bem pertinho da Itália. A temperatura ideal de serviço varia de acordo com o corpo do vinho. Os mais leves vão bem claro nos seus 6 a 8 graus. Já aqueles vinhos mais estruturados apresentam temperaturas melhores, que variam de 10 a 12 graus. E as uvas mais usadas para a elaboração de vinho rosé são a Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Grenache, Merlot e Pinot Noir. Vão aí as 5 dicas sobre o vinho rosé. É um vinho para beber jovem, nada de ficar guardando ele na adega e esperando a evolução. O melhor momento é agora, então quanto antes consumir, melhor. E não tem como fugir. Ele é ideal mesmo para o verão, tá gente? É um vinho que deve ser vivido fresco, quase que gelado, naquelas temperaturas baixinhas que a gente falou. Tira da geladeira, abre e toma ele sem complicação alguma. É, e não costuma ser caro. Claro, há diferenças de preços, depende da região, do produtor e tudo mais. Mas no geral são vinhos bem acessíveis. E o teor alcoólico desse vinho é normalmente baixo, ali em torno dos 12,5%. O que convida e permite encher mais taças sem culpa. E claro, tem a cor, ou melhor, as cores. Como nós já falamos, podem variar, mas a questão sempre é que vai ter uma cor linda. Então é isso pessoal, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Toda semana estaremos postando fotos com conteúdos novos, informações, dicas, sugestões, para descomplicar aquilo considerado tão difícil, que na verdade não é, que é o vinho. Escreva aqui para a gente nos comentários aquilo que você gostaria de ouvir, que a gente ainda não falou. Então muito obrigado. Até a próxima. Saúde!